Então, antes de a gente seguir para o final da campanha aqui principal, vamos fazer esse pequeno detour aqui, porque é um pouquinho importante para as coisas que eu quero fazer. É claro, assim, eu vou deixar o Soft Sender por último, né? A gente vai para as DLCs depois disso. Então, vamos vir aqui para esse lado aqui. Primeiro. Lembrando que essa espada agora está mais 5, cara, então ela tem que estar muito boa. Dá para me quebrar agora, hein? Uau! Caraca, eu amo essa espada, velho. Se bem que era para eu ter vindo nessa área aqui, eu acho que um pouquinho antes, né? Eu já devo estar um pouquinho overpowered para essa área, mas tudo bem. Jardim do Rei Caído. Fragmento de Estus, muito bom. São quantos Estus nesse jogo? 12? Se for 12, eu já peguei todos, hein? Que milagre, né, cara? Em comparação ao Dark Souls 2, por exemplo, eu acho que eu tive, sei lá, 5 Estus naquele jogo. Mas eu também nem estava procurando muito Estus, já que você tem Life Gen, então... Au! Ok, eu quero sair desse lugar logo, maluco. Tem alguns itens para pegar aqui, mas eu não me importo. Ai, caraca. É claro que você me seguiu. Olha, a diferença é que a minha energia está agora, cara. Está durando bem mais. Tá, eu vim aqui em cima justamente só para pegar o atalho que está aqui, porque... É bem capaz que eu morra para esse próximo chefe, cara. Então, custa nada pegar esse atalho. Tá, tem uma porrada de Gryacht aqui também. É uma parada um pouquinho irritante. Eu acho que nenhum outro jogo solto. Talvez o Bloodborne. Eu acho que eles não têm muito esse cuidado de colocar inimigos... Únicos em algumas áreas. Ou que faça sentido para aquele inimigo, sabe? Tipo, esses Gryachts, cara, eles estão em uma porrada de área no jogo, velho. Algumas até que nem fazem sentido, eu acho. Se bem que esses caras são só ladrões que ficam pilhando por aí. Então, sei lá, até faz um pouco de sentido eles estarem... Em uma porrada de lugar. Mas mesmo assim, né? Esse anel é muito estranho, velho. É igual aquele anel que tem no Dark Souls 2, quero dizer. É o Osiros que a gente vai enfrentar agora. Uau, um golpe. Tá, eu tenho 10 Estus, dá para enfrentar ele de boas. Olha o barulho, cara. A primeira vez que eu cheguei aqui no jogo foi muito bizarro, cara. Se eu tomar dano ali, vai ser muita sacanagem, velho. Ah, vocês escutam adultos, velho. Têm um golpe. Enfimam-se. Finalmente tomem notice, não? Você tem que ver? De o poder do meu beloved Ocelot, filho de dragons. Bem, eu não vou lutar contra os chefes que falam com você, cara, por isso que eu gosto de tantos chefes do Sekiro, maluco, porque quase todos naquele jogo falam com você durante a luta. Ai, filha da mãe, o que eu falei? Por isso que eu gosto do Osiris, cara, ai caraca, ai caraca, já comecei bem, hein, já comecei bem. Ah, querido Osiris, cara, aonde você foi? Osiris, você está escondendo de mim? Vá, 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 não se preocupe. Você foi um jovem, cara, não pode ter medo. Agora, agora, mostre-se, Osiris. Meu querido Osiris, Osiris. Oh, boi, agora vai. Isso aí. O que é isso? Eu vou tomar ember, talvez eu morra, talvez foi totalmente de graça essa ember, mas não importa. É muito da hora esse efeito da cauda dele, cara. Caraca, velho, é muito da hora, não vai ter nada. Dá pra separar um segundo, senhor? Meu Deus, eu gosto dessa luta, mas eu acho ela meio feia, no sentido de que parece que o chefe não está finalizado. Eu acho que ele tem algumas animações muito aceleradas e ele fica entrando pra dentro das coisas na arena toda hora. Então parece que é um chefe meio beta, tá ligado? Eu acho isso um pouquinho feio, mas sei lá, né? É, eu gastei justamente aquela ember de bobeira. É, eu tava falando que a minha arma tá mais 5, tá muito poderosa, eu não tava dando muito dano nele, né? Bem complicado. Ai, caraca, eu devia ter ido com o elevador até lá embaixo, viu? Porque agora o elevador não tá ali em cima mais. E esses Goriats, filha da mãe, é claro que vão me seguir. Dá pra eu pular direto na... Ah, não dá nem ferrando. Tá. Ele foi, né? O outro também foi. Parabéns, hein, caras. Ótimo trabalho. É, quando você já vai pra um chefe que você já manda o elevador de volta pra cima, é sinal que você não tá muito confiante assim, não. Cara, deixa eu... Ah, eu vou gastar uma ember aqui, vai. Deixa eu ver um negócio aqui. Sabia que tinha alguém pra me summonar aqui. É o... É o Rock Hood. Cara, eu vou summonar ele. Não porque... Eu acho que eu não vou conseguir matar o Sair sozinho. É que, de novo, eu não sei se eu preciso summonar ele pra fazer a quest dele. Inclusive, a quest dele tá mega atrasada, cara. Eu tô a sei lá quantos episódios... Indo na arena do... Do... Dos Abyss Watchers. Porque ele vai pra lá em algum momento e ele não tá lá, tá ligado? Então, eu vou tentar... Obrigado. Eu vou tentar... Nossa, cara. Se eu morrer aqui, vai tomar banho. Ok, eu dei uma pesquisadinha aqui bem rápida. Depois de eu ter feito a minha cagada ali em ter summonado o Rock Hood e ter morrido, aparentemente não é preciso... É... Summonar ele pra nada. Então, vamos continuar aqui sem summonar ele porque... A luta contra o Osir sozinhos vai ficar mais difícil ainda. Porque ele vai ter bem mais vida, né? Então, deixa quieto. E também não adianta muito summonar ele na questão de que... Pra que ele chame a atenção do chefe. Porque o Osiris consegue ir de um lado da arena pro outro em um segundo. Então, não adianta nada. Osiris! Olha isso, cara. É isso que eu tô falando. Que a... Que a luta é feia. Parece que ele tá em beta, tá ligado? É uma parada que eu já percebi, cara. Não é uma boa... Fazer com que... O esquema dessa luta é ficar em cima dele o tempo todo, maluco. Porque aí, pelo menos, eu posso fazer isso, né? E se ele rodar com o rabo dele, é facinho desviar daquele afeto. Caraca, ele é muito bugadinho, cara. Ai, droga. Estamos aí, Osiris morto. Foi bem mais fácil essa segunda luta minha aqui, cara. Meu Deus, velho. Até deu pouca impressão que eu tava dando mais dano nele. É, aqui a gente vai pegar o gesto pra gente poder ir pra... Pra aquela área do Nameless King. Eu ainda não tenho certeza quando eu quero enfrentar o Nameless King. Eu acho que eu vou deixar pra depois. Porque eu já disse que no canal que eu sou péssimo nessa luta. Então... É, eu vou deixar pra aí depois. E tá aqui. Caminho do Dragão. Mais escamas. E mais escamas. Tem outro baú? Não, né? Acho que não. E aqui nós vamos ir para Firelink Shrine dos Aversos. É, deixa eu fazer essa parte aqui primeiro, vai. Antes de ir seguir pra matar o príncipe e tudo mais. Porque tem um item aqui embaixo que eu quero muito. Então vamos lá. Cara, eu vou falar que essa área do jogo foi uma das mais impactantes pra mim, velho. Primeira vez que eu zerei. Porque eu não tava entendendo nada. E sei lá, eu só gostei muito da ideia. Simplesmente. Caraca, deixa eu matar essa galera. Antes que ele se transforme, velho. Pelo menos mais um, vai. Então, tecnicamente, esse aqui é o túmulo que eu saio no começo do jogo. E o que tem aqui dentro é o anel de esso, só que pro Ashen Essos Flask. Que é meio inútil, né? Mais beleza. Pelo menos pra o que eu tô jogando é meio inútil. E aqui a gente vai ter esses caras que são uns inimigos bem chatos, mas a gente já enfrentou eles no jogo. Eu acho que tem mais um dele aqui. Eu lembro que eu fiquei um tempão farmando esses caras aqui embaixo, porque eu queria muito a roupa deles. Ai, caralho. Eu não vou perder muito meu tempo aqui, porque eu não preciso mais. Mas eu só quero mostrar pra vocês, pra quem não sabe. E nós temos dois... Crystal Laser de gigante aqui. E eu acho muito da hora esse efeito azulado do corpo deles, tá ligado? Nessa escuridão. É muito da hora. E aquele item ali? Eu acho que eu nunca peguei esse item, cara. Ai, caraca. Que susto, mano. Filha da mãe. É, eu acho que eu já vi porque que eu nunca pego ele. Tem mais uma bonfire aqui em cima também, ou não? Igual eu não faria em link normal? Não. Eu acabei de ser invadindo. Ótimo. Ai, caraca. Peraí. Ela morre? Ei. Ai, Deus. O que é aquilo ali, cara? O que é aquilo, cara? Cara, eu não faço ideia do que é aquilo. Sério, meu amor? Aquilo é um Crystal Laser gigante, mas... Ué. Sei lá, velho. Parece o mesmo efeito do Crystal Laser, não parece? Aquilo não é o item que ela dropou nem ferrando, porque aquilo já tava ali. Eu não faço ideia do que é aquilo. Ok, eu tô com 70 mil almas, cara. E, sei lá, eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir matar o Champion Gounder de primeira. Mas vamos tentar, vai. Deixa eu ir logo pra luta, vai. Esses caras vão me encher o saco dele. Não, deixa eu voltar pra Fire Link primeiro, vai. Bem, super bem, então... Mais força. Tem alguma alma grande que tem? Uau! 20 mil, velho. Meu Deus. Eu não achei que ia ser tudo aquilo. Tudo bem, Ashen 1. Aquilo ali deu mais alma que muita alma de chefe, caramba. Deixa eu comprar umas Embers, olha. Custa nada, eu acho. Ashen 1. Ok, agora sim a gente pode ir... Opa, peraí. Tem uma... Tem um fragmento de Essos. Agora a gente já pode ir lá pro Champion Gounder. Sem medo de morrer. O que? Ok, o Champion Gounder é certamente um dos meus chefes preferidos desse jogo. E pra mim, na minha visão, ele é aquele tipo de chefe que você reusa ele no mesmo jogo, mas que dá certo e que pra mim é muito honesto. No sentido de que ele é o mesmo chefe, só que ele tem movimentos a mais. Ele é muito mais difícil. E eu diria que na questão de Lore, ele faz sentido também. Cara, peraí. Deixa eu voltar aqui embaixo, Capião. Aquele negócio brilhando tá ali ainda? Tá. Cara, que merda é aquela? Ok, velho. Talvez eu esteja esquecendo de algo muito óbvio, mas eu nunca reparei naquela luz ali embaixo. E a gente não vai lá embaixo, então sei lá. Mas enfim, pra mim o Champion Gounder é a forma certa de se reutilizar um chefe no mesmo jogo. Em comparação aos demônios do Dark Souls 1... Os demônios do Dark Souls 1 até faz sentido, mas aí não deixa de ser preguiçoso. E putz, aquele tanto de chefe repetido do Dark Souls 2 também é difícil de engolir. Outra coisa que eu já vou avisando, eu sou muito ruim de perna nesse jogo. Em Dark Souls em geral, eu não sei dar perna no Dark Souls. Então, essa luta vai ser uma festa de rolamento que vocês não fazem ideia. Ai, cara, esse chute que ele dá é muito bom, mano. Ai, caraca, eu detesto esse ataque que eu não sei lidar com esse ataque dele, cara. Mano, o Gounder não te deixa respirar por um segundo, cara. Ai, caraca. Não vem da umbrada, não, vai. Au. Au. Ai, caraca. Olha isso, mano. Ele não para esse filho da mãe, cara. Eu tomei. Dá para separar só um segundo, o Gounder, eu preciso me curar. Obrigado. Dois, dois, toma dois, vai logo, vai. Ele é um Tommy Stagger quase que nenhum também, né, cara. Isso é um problema. Ai, cara, agora eu rolei antes. Ainda bem que deu certo. Como que é que eu pego aí? Que de box, maldita. Caraca, eu sempre erro. O time daquele ataque dele. Caraca, velho. Ok, vamos matar ele agora, vai. Já deu, já, né, Gounder? Dá um desespero muito grande esse chefe, cara. Meu Deus. Ok, matamos ele. Tem essa arma aqui, que é de longe a minha arma preferida no Dark Souls 1, mas eu nunca usei ela direito nesse jogo. Sei lá por quê. Na verdade, eu acho que eu nunca usei ela a ponto. Ok, vai ter uns 500 Cavaleiro Negro aqui. Ok. Eu acho que eles não entram aqui dentro. Aqui temos o item para poder usar o osso do regresso infinitamente, o que é muito bom. Inclusive, eu vou colocar ele aqui. E temos algumas coisas bem interessantes nessa área. Primeiro que a velha de Faria Link está aqui ainda. Já vou falar com ela. Temos aqui o martelo do ferreiro. E uma outra coisa que me importa, que é importante, porque eu voltei aqui justamente para isso, que são os olhos da Firekeeper, que está aqui atrás dessa parede falsa. Deixa eu dar uma lida neles. Eu já vi algumas pessoas falando que aqueles olhos são da Maiden in Black do Demon's Souls, mas sei lá. Como isso faz sentido. Porque, entre muitas aspas, ela é a original, né? O Ludwig não está ali, não, né? Não. Bem, fancy isso. Um lamba perdido vai se descer com nem uma peça da bela. Bem, você deveria saber o meu propósito. O que é que essa parede é o meu irmão? O que é que essa parede é? Para escutar a cursa's grasp. Tarry not for long. Tis dark for now, e não a soul stirs. Mas lembra, Fires são conhecidos para que sejam em quietão. Ou talvez, está captada já. Estão prontos, como a menina pobre. Para se esforçar, para se esforçar, como a menina pobre. Ainda não, Terry. Quando você voltar lá no Farinik original e falar com a velha original, digamos assim, pela primeira vez, ela vai se lembrar de você. Então isso daqui é no passado onde eu estou. Eu acho que eu não inverti as coisas não, é desse jeito que acontece. E ela vende a armadura do Ortórias. E eu vou comprar. Eu nem vou usar, mas eu vou comprar. Também eu vou comprar isso aqui. E também eu vou comprar algumas embers. Também eu vou comprar isso, eu acho. Ok, eu não sei se tem mais alguma coisa para ver aqui. Eu não lembro se tem alguma coisa aqui em cima. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que não tem... Ah, eu não consigo nem ir lá em cima, na verdade. Dá para vir aqui, cara? Dá para subir? Ah, deve dar, mas eu nem vou fazer isso não. Se não dá para abrir ali é porque não tem nada lá em cima. Na verdade, eu não dá nem para interagir, né? Eu juro para você que eu nem reparei que minha vida estava baixa. Isso é muito clássico de eu fazer isso, né? Eu sempre dou essas cagadas na série, né? Incrível. Incrível. Pelo menos eu acendi a bonfire do... Do Champion Gounder aqui. Então está tranquilo. Tá. Antes... Tem mais alguma coisa para eu pegar ali? Fora de Firelink, no caso. Então vamos voltar ali, vai. Ah, eu gastei um estado de Amber à toa. Olha só que excelente. Deixa eu matar você, vai. Uh, você é fortinho, hein? Eu acho que é aqui que você farma os sete deles. Ai, caraca. É o melhor lugar, pelo menos, eu acho. Yep, já peguei a luva. Se bem que eu acho que eu já tenho a luva, mas tudo bem. Eu nem sei quanto de alma que eu tinha comigo ainda, mas deixa eu pegá-las aqui, velho. Meu Deus, você tem estamina infinita, velho? Caralho. Yep, a anel da Vespa. E aqui temos a espada do Artorias, que eu admito que eu nunca reparei nela. Uau. Ah, cara... Eu já nem entendo fazer tanto sentido nas histórias desses jogos. Aquela é 100% a espada do Artorias e esse anel da Vespa é o anel que a Kieran usa. Então... Sei lá. Tire as suas próprias conclusões. Opa! Eu já tenho o set inteiro deles. Opa, pior que eu tenho. Olha só que da hora. Ah, eu tô pesado. Quanto que eu tô? 75. Ah, droga. Eu acho que é isso que tem aqui, né? Não tem mais nada, não. Deixa eu ver do outro lado aqui. Vai custar nada dar uma olhada. Eu não sei se tem alguma coisa aqui. Pô, tem um item ali, ó. Ok, deve ter um exército de... Uh, a lâmina do caos. Eu ia falar que tem um exército de Cavaleiro Negro me seguindo, mas não tem. Aqui em cima tem alguma coisa... Não... Então vambora, vai. Pronto! Já visitei essa parte do mapa. Eu peguei os olhos da Firekeeper que era que eu queria. Então vamos voltar, na verdade, para Firelink original. Vamos lá. Bem-vindo de volta, Asha. Speak thina. Asha'n one... Are these... Are these eyes? How gracious of thee, Asha'n one. How gracious of thee, Asha'n one. The very things we firekeepers have been missing. Farewell, Asha'n one. Mayst thou thy peace discover. E já deu para notar que a música mudou e ela tem algumas coisas diferentes também que ela fala. Bem-vindo de volta, Asha'n one. Speak thine heart's desire. Asha'n one, my thanks for the eyes thou'st given. But Firekeepers are not meant to have eyes. It is forbidden. These will reveal through a sliver of light, frightful images of betrayal. A world without fire. Asha'n one, is this truly thy wish? Of course. I serve thee and will do as thou bidst. This will be our private affair. No one else may know of this. Stay thy path. Find lords to link the fire. And I will blindly tend to the flame. Until the day of thy grand betrayal. Ah, eu acho muito da hora esse diálogo. Farewell mayst thou. É muito interessante essa relação, porque a Firekeeper, pelo que dá para ver, ela cegamente segue o escolhido da vez lá. Seja o Asha'n one, whatever. Qualquer um. E se ele quiser botar tudo no chão, ela tem que seguir. Ela não tem... É... Cara, que eu esqueci a palavra. Ela não tem... Escolha nesse aspecto, né? Ela tem que seguir o... O que o mestre dela vai fazer e ponto final. Por mais que vá causar a morte dela ou de todo mundo nesse caso. Bem-vindo à casa, speak. Asha'n one, the eyes show a world without fire. A vast stretch of darkness. But it is different to what is seen when stripped of vision. In the far distance. I sense the presence of tiny flames. Like precious embers. Left to us by past lords. Linkers of the fire. Could this be what draws me to this strangely enticing darkness? Asha'n one, if thine heart should bend... Kill me. And strip these eyes from my person. I will return as the firekeeper I once was. As it has always been. Farewell, I face thou. The eyes show a world destitute of fire. A barren plain of endless darkness. A place born of betrayal. So, I willed myself, lord. To link the fire. To paint a new vision. What is thine intent? The eyes show a place. I took the mantle of lord of cinder of mine own volition. I speak these words with pride. Choose thy fate alone. Seize it with thine own hands. All the more. Should thy fate entail such foul betrayal. Aha, thou took. The eyes a place born. So, I took the mantle too. Yep. Bem da hora esses diálogos. Eu diria que essa hora da Dark Souls 3 ela demora um pouquinho pra ficar interessante. Tipo, a firekeeper mal tem coisa pra falar pra você durante o jogo inteiro. Mas aí você entrega... Deixa eu colocar essas coisas aqui, ó. Mas aí você entrega, né, os olhos pra ela. Tem a questão da alma também. E vai ficando mais interessante com toda certeza. De que mais eu peguei que eu não coloquei? Não, os deles estão aqui. Ah, o Yhorm. Esse aqui é o Yhorm, né? Yep. Tá, só falta os dos príncipes agora. E falando em príncipes, vamos em direção a eles. A gente tá praticamente na... Do caminho pra enfrentar eles logo então. Ar theo do caminho. Ar review. Ar Tianzmen. Arrum. Arrum. Mar Pascal.